Boa noite, sejam muito, muito bem-vindos à continuidade do 23º Colóquio Internacional de Filosofia da Unicinos e 4º Simpósio de Filosofia da Medicina, que esse ano está sobre a responsabilidade e organização do professor Marco Antônio Oliveira de Azevedo. E, dando continuidade, agora nós mudamos um pouco os tópicos, os módulos passam a dar ênfase às pessoas, de um modo geral, nós vamos, a partir de hoje, abordar as pessoas digitais e amanhã, então, neuroética e outros aspectos relacionados à personalidade. Então, a ideia dessa conferência é sobre o tema Pessoas Digitais, a personalidade narrada na internet e nas redes sociais. Bom, como pessoas são identificadas por nós numa época em que nos comunicamos de forma cada vez mais frequente, de modo virtual, nas mídias sociais, essa questão nós queremos trazer de uma forma bem ampla e, para isso, nós convidamos especialmente o professor Flávio Kapzinski. O professor Flávio Kapzinski é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Medicina do Rio Grande do Sul, é professor titular licenciado do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, pesquisador 1A do CNPq, atualmente professor do Departamento de Psiquiatria e Neurociências Comportamentais e diretor do Programa de Graduação em Neurociências da Universidade McMaster e uma pessoa com uma enorme experiência, com pesquisas centradas em investigação, principalmente do transtorno bipolar. Para comentar e também dar ênfase ao nosso encontro, o professor Flávio Virges, que é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutor em filosofia, com pós-doutorado na Universidade da Califórnia, e que também tem muito interesse na área relacionada à ética normativa, à psicologia moral e à filosofia das emoções. Então, com muito orgulho, eu passo a palavra ao professor Flávio Kapzinski, que vai nos apresentar sobre o tema a psiquiatria digital, né, através da pessoa digital. Professor Flávio. E aí E aí E aí E aí E aí Professor, o senhor está no mudo. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Então, a palestra... Professor, o senhor está no mudo. Tá. Agora está ok. Agora está ok? Sim, está ok. Tá. Então, olha aqui, parece que quando eu saio daqui... Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Professor, o senhor está assistindo o evento por outro link e ele precisa ser fechado, porque está passando a gravação para a gente. Professor, o senhor está no mudo. Agora está ok. Agora está ok? Sim, está ok. Tá. Agora está ok. Agora está ok. Agora está ok. pedimos a compreensão de todos e aguardemos até que o professor Cláudio Capizins que estabeleça a conexão e consiga ficar numa tela única para que todos possamos ouvir apenas uns minutos e nós já organizaremos novamente Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Vocês estão me ouvindo bem? Sim Tá, então agora tentaremos de novo ver se a gente consegue abrir os slides vamos ver o que acontece Professor, você tem um fone? Eu não tenho um fone Tá, vou tentar abrir meu... A gente tá ouvindo bem Eu consigo abrir aqui os slides e... ó, aqui estão os meus slides Tá bem assim? Vocês estão me ouvindo? Não, não entraram Eu preciso ir lá em compartilhar Eu preciso ir lá em compartilhar a tela no... Estou ouvindo, mas não entraram os slides Ó, deu, né? Agora sim Tá, agora deu certo Desculpa o incômodo aí Então, nós vamos falar hoje sobre a questão da psiquiatria digital e se isso está nos levando a um termo que eu vou chamar de persona digital Certo? Então, esse é o objetivo da nossa apresentação Eu queria, aqui nos conflitos de interesse, deixar claro que eu não sou um filósofo Sejam gentis comigo hoje E... Então, eu vou fazer um tour com vocês aí sobre o que nos levou a essa linha de raciocínio Tá? Vocês todos devem estar muito acostumados com a ideia do Big Data e do Machine Learning E como isso está afetando a nossa vida como um todo durante a pandemia do Covid E, particularmente, como isso agora começou a afetar fortemente a área da saúde A área da saúde, como vocês sabem, ela sofreu muitos avanços ao longo do tempo Mas foi em 1863, com a era sanitária, que ela começou a ficar parecida com a medicina que a gente tem hoje Durante a epidemia do cólera em Londres, que ninguém sabia de onde o cólera vinha Esse cientista começou, John Snow, começou a ver que tinha mais cólera na cidade de Londres Perto de onde tinham torneiras públicas, onde o pessoal pegava água E de maneira, então, que ele fez uma correlação da água com o cólera, certo? E, a partir daí, veio toda a questão de encontrar o agente causador das doenças Hoje em dia, nós temos quem que espalha o Covid, por exemplo O nosso presidente Jair Bolsonaro faz comício sem máscara e tal E se torna um espalhador de Covid Da mesma forma que o Donald Trump, nos Estados Unidos Passou a fazer eventos que são, inclusive, chamados de super spreaders Porque são os lugares onde a pandemia tem a sua origem Após essa fase inicial, nós passamos por uma fase das doenças infectiosas Onde foi dito, e aí vários entraram nessa questão Um dos mais famosos foi o Pasteur Mas que cada germe geraria uma doença Então, o treponema pálido geraria sífilis O bacilo de coque geraria a tuberculose E, assim por diante, nós encontraríamos um agente etiológico por trás de cada doença Depois, mais tarde, em 1950, começou uma nova era na medicina Nós começamos a verificar a era dos fatores de risco Então, não era mais uma bactéria ou um vírus causando as doenças comuns Eram fatores cardiovasculares, a doença mental Fatores endócrinos e metabólicos Causando as doenças crônicas não transmissíveis Como o ataque cardíaco, o AVC Que são dos agentes causadores de mortalidade mais importantes hoje em dia E agora, nós temos na área da saúde mental particularmente A ideia de que múltiplos caminhos levam a uma doença mental Então, nós temos caminhos populacionais, individuais Ligados a órgãos e sistemas Proteínas e mesmo a genética Levando a propensão a certas doenças mentais Muito mais recentemente E é disso que nós vamos tratar hoje A medicina entrou no que nós chamamos da era do Big Data Então, agora a grande revolução está acontecendo fora dos laboratórios E fora até, inclusive, da famosa relação médico-paciente Mas ela está se voltando muito para a área da análise de dados E da área, então, que chamamos de Big Data Analytics Então, esse aqui é um artigo do The Economist 2017 E vamos rapidamente passar sobre os conceitos que eles estão trazendo Os dados são, nesses séculos, o que o óleo foi O petróleo, foi no século passado São uma força de crescimento e mudança O fluxo de dados criou novas infraestruturas Novos negócios Novos monopólios Uma nova política, como bem sabemos E, de forma muito crucial e importante Uma nova era econômica A informação digital é diferente de qualquer outro recurso Que tínhamos antigamente Ela pode ser extraída, refinada Nós podemos agregar um valor Comprar, vender em diferentes formas Ela muda as regras dos mercados E faz com que os reguladores precisam Precisem de novas abordagens Muitas batalhas vão ser lutadas Em cima de quem deve ser o proprietário do dado E algumas pessoas se beneficiarão muito desse novo mundo Bom, quando a gente fala, então, dessa área de Big Data O instrumento principal do Big Data é a inteligência artificial E aí, então, nós temos em azul a inteligência artificial Que teria dentro dela, como é que ela se constrói? Ela se constrói com uma técnica chamada Machine Learning Que nós vamos falar um pouco mais hoje E uma outra, ainda mais recente, chamada Deep Learning As duas são matematicamente diferentes Mas fazem coisas muito parecidas Bom, vamos ver, então, como é que surgiu o Machine Learning Em 1956, um professor na Califórnia, se não me engano Começou a desenvolver uma máquina Um sistema computacional Que pudesse jogar damas com ele E foi, então, em 1962 Que a máquina se tornou tão boa Que ela venceu o primeiro jogador de damas Hoje em dia, essas técnicas Que eram bastante rudimentares Estão em tudo Um bom exemplo é o Netflix Que a gente assiste todo dia E depois ele faz algumas sugestões para nós Ele aprende com o nosso gosto E passa a dar sugestões que nós gostamos O Google, por exemplo Tem algoritmos muito poderosos De Machine Learning também Gmail, a mesma coisa Facebook E, mais recentemente, até a polícia Na Califórnia começou a usar o Machine Learning Com a tentativa de prevenir crimes Identificando padrões de movimentação de pessoas Para tentar atuar antes mesmo que os crimes possam acontecer Nós escrevemos um artigo em 2016 Então, já parece que faz muito tempo Mas, então, há coisa de cinco anos atrás Nós estávamos vendo, assim, refletindo O que que... Como que esse novo mundo Faria um impacto na área Na nossa área Que nós atuamos na medicina Que é na psiquiatria E, na época, nos parecia, assim Que esse era um horizonte distante E, agora, nós vemos que isso Entrou totalmente na nossa área A telemedicina entrou com tudo E os provedores de telemedicina Ligados a empresas grandes Ainda não tanto no Brasil Mas aos seguros, nos Estados Unidos Já estão usando o Machine Learning E isso é sem volta Isso veio para ficar E o mundo vai mudar Ou tem mudado Enquanto a gente está distraído Com a pandemia Sorrateiramente E quase como se fosse um rio subterrâneo O mundo está se revolucionando Debaixo dos nossos olhares Vejam que Para identificar a retinopatia diabética Já foi aprovado Inclusive pelo FDA Um método de Deep Learning Então, o médico faz a leitura No olho do paciente E sem que o médico faça qualquer intervenção Já podemos dizer Com uma área Debaixo da curva Ou seja, uma segurança Muito grande Quem é que tem Retinopatia diabética E agora Apareceu então Uma novidade importante Há dois anos atrás Onde o FDA Permitiu Que se faça O marketing Da inteligência artificial E de Produtos Baseados na inteligência artificial Para detectar Esses problemas De retinopatia diabética E agora Assim como nós estamos falando Nós já temos Softwares De inteligência artificial Para detectar Câncer de mama Para fazer o cuidado De pessoas que tiveram AVC Fibrilação atrial Através do Apple Watch E inclusive Detecção de hemorragia Intracranial Através de softwares Também já foram aprovados Pelo FDA Eu acho que nós poderíamos Sem Sem nenhum Exagero Dizer que todas as áreas Da insulina Desde a administração De insulina Passando por Processamento De imagens Hoje em dia São fortemente Influenciadas Por esse campo Emergente O próprio FDA Diz Através dos seus Oficiais Que a inteligência Artificial Tem enormes Promessas Para o futuro Da medicina E eles estão Ativamente Desenvolvendo Um novo Marco regulatório Para promover Inovação Nesse espaço Isso E dá suporte Para as Tecnologias Que vêm Da inteligência Artificial Traduzindo Esse mundo Novo Que está Emergindo Com um epicentro Provavelmente Na América do Norte Estados Unidos Canadá Mas muito Mas muito Também na Europa E países Asiáticos Nós vamos Verificar Um uso Crescente Dessa nova Tecnologia Aqui Aqui então Aparecem A maneira Que o FDA Está certificando Essas novas Tecnologias Digitais E vejam Que Revistas Importantes Como a Nature Já tem Uma Nature Machine Intelligence E o Lancet Já tem Também Um Lancet Digital Health Então Podemos Dizer Que Toda Essa Nossa Conversa Deixou De ser Um papo Futurístico E está Totalmente Incorporada Pelo Ambiente Acadêmico E o Ambiente De vanguarda Da medicina E Podemos Nos perguntar Como que O Machine Learning Vai Nos ajudar A avançar O campo Nas ciências Da saúde Então Basicamente Nós temos A partir De dados Vindos Dos pacientes Nós formamos Matrizes De dados Essa matriz De dados É treinada Então A gente treina Um algoritmo Matemático Chamamos de Treinar a máquina E depois Em vermelho Nós testamos A máquina Para ver se Ela funcionou Se ela conseguiu Fazer as predições Que nós queríamos E aí Depois A gente Cria Então Esse instrumento E valida Num outro Numa outra Amostra Independente Para ver se O nosso instrumento Tem uma validade Externa E a partir daí Ele vai se consagrando Como um Instrumento útil Em diferentes Cenários Bom Nós temos Esses Algoritmos Provavelmente Eles vão ser Vendidos direto Para as pessoas Eles não vão Estar na mão Dos médicos Então É De prever Que vai haver Um conflito Entre O uso Dos expertos Que são os próprios Médicos E o uso Desses Calculadores Autônomos E o médico Provavelmente Terá um papel Redefinido Fazendo uma certa Curadoria Das predições Que os algoritmos Estão gerando Em termos De diagnóstico Nós podemos Já Hoje em dia Pensar Em diagnóstico Inclusive Da depressão Usando ressonância Magnética São Métodos Que vêm se consolidando Ainda Não estão Totalmente Operacionais Mas Em pouco Tempo Eu não tenho Dúvida Que eles Estarão Aí à disposição Para que a gente Possa utilizar A minha Área De interesse Mais próxima É a doença Bipolar E já Existem Inclusive Algoritmos Que detectam A doença Bipolar Somente a partir De neuroimagem Esse aqui É um outro Algoritmo Que o nosso Próximo Próprio Grupo Desenvolveu E Nós temos Agora Inclusive Um consórcio Internacional Todos os grupos Ao redor do mundo Que Analisam Imagens cerebrais Se juntaram Para fazer Predições É o grupo Chamado Enigma Onde eles Procuram Desvendar A doença Mental Através Da análise De imagens Qual é A limitação Dessas técnicas Em geral Na medida Que nós Temos Problemas Na nossa Frente Podemos Ensinar A máquina A lidar Com os problemas A gente consegue Construir soluções Muito boas Para aquele Caso específico Que está diante De nós Mas muitas Vezes A validade Externa Ou seja Para casos Novos Que virão Da comunidade Esse nosso Método Não é tão bom Então É aqui que está Nós temos O campo Para inovação Aqui nós Fizemos Esse aqui Até É um Grupo Americano E Um 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 drama Enfrentado Nos Estados Unidos É a questão Do estresse Pós-traumático Em soldados Que Enfrentaram Situações Extremas De guerra E Eles sempre Se depararam Com a questão De como Como prever Como saber Quem Quais dos soldados Desenvolveriam Esse tipo De quadro E Já apareceram Algoritmos Com um poder Muito grande De predizer Quem vai desenvolver O estresse Pós-traumático Através de dados Sociodemográficos Tipo de experiência Traumática E a saúde mental Antes mesmo Do trauma Então De uma certa Forma Hoje em dia A informação De quem vai ter No futuro Esse tipo De problema Já está sendo Resolvida Nós Conseguimos Inclusive Prever Publicamos Isso recentemente Na doença Que nós Estudamos Dentro De filhos De pessoas Que têm A doença Bipolar Através De uma série De características Nós conseguimos Prever Quem desenvolverá A doença Bipolar Em si E aí Então A maneira Que a pessoa Lida Com as suas Emoções O fato De ela ter Recebido Negligência Em cuidados Maternos O próprio Sexo Biológico Também É uma variável Importante E outras São os Determinantes De acordo Com o nosso Estudo De quem vai Desenvolver A doença Bipolar No futuro O próprio Déficit De atenção Que é Um problema Que muita Gente Ainda Nem se Acostumou Com essa Psicopatologia Já Temos Preditores De quem Desenvolverá O déficit De atenção Antes mesmo Que ele se Torne um Problema Clínico Quanto A prognóstico Por exemplo Na área De psiquiatria Nós sempre Nos preocupamos Com a questão Do suicídio Que é um Desfecho Extremo Será que Nós poderíamos Prever Quem Cometeria O suicídio Pois Então Esse Mesmo Grupo De autores Nos Estados Unidos Conseguiu Predizer Suicídio Depois De hospitalização Psiquiátrica Numa População De Soldados Americanos Então Esse é Um assunto Que também Tem evoluído Significativamente Sexo Masculino É um dos fatores Idade Jovem Quando se Alistaram Ter cometido Ofensas Criminais Prévias Ter Possessão Ou ter A posse De armas Ter uma Tentativa Prévia De suicídio E o tipo De tratamento Prévio São as As questões Que nos Dizem Quem Que vai Cometer O suicídio Em quem Tem depressão E a doença Bipolar O nosso próprio Grupo Já criou Também Um algoritmo Para ver Quem teria Propensão De Cometer Ter o suicídio E verificamos Que hospitalizações Sintomas Psicóticos O uso De cocaína Trauma Estar Empregado Ter pânico Número De episódios Prévios Usar álcool Certas Componentes Raciais Também São importantes Ter fobias Etc Né Então Tudo isso São Fatores Que Nos dão Um score Do quanto Que a pessoa Está propensa A desenvolver Ou ter o Comportamento Suicida Importante Dizer Que cada Predição Dessas É feita Para o Indivíduo Para aquele Indivíduo Específico Elas não são Predições Como eu e o Marco Quando estudamos Medicina A gente lia Nos livros Lá que Quem tinha Tentativa Previa de suicídio Tinha mais risco Esses algoritmos Não são para A população Em geral Eles são para Aquele Indivíduo Único Certo São predições Individuais Até Entre Estudantes De medicina Que se tornou Um grande Problema Já temos Algoritmos Desenvolvidos No nosso Próprio Grupo Ideação Suicida Orientação Sexual Relações Familiares Identidade De gênero Orientação Sexual O uso De cocaína Se eles Têm Ou não Apoio Psicológico Renda Familiar Se eles Sofreram Situações De abuso Suicídio Na família Sono Etc. São Fatores Que podem Predizer Entre os nossos Alunos Aqueles que Terão Comportamento Suicida Mais importante Indo fundo Nessa área E até como Uma forma De realmente Como se diz Em inglês Push the boundaries Então nós estamos Aqui Pressionando as fronteiras Desse conhecimento Nós pegamos Um personagem Clássico Da literatura Virginia Woolf Ela Além de escrever Ficção Brilhante Ficcionista Novelista Ela também Mantinha um diário Muito ativo E ela Por vários momentos Pensou em suicídio Fez algumas tentativas Frustradas E por fim Ela fez uma tentativa Na qual Ela acabou De fato Se matando E nós Analisamos os diários Da Virginia Woolf Certo E procuramos ver Se aquilo que ela Escrevia nos diários Poderia Em tese Prever O comportamento Suicida Na autora E vejam só Criamos uma nuvem De palavras Para os períodos Onde ela Fazia essas tentativas De suicídio E períodos Onde ela não Fazia essa tentativa De suicídio Essas tentativas Antes de realizar Better Great Think Will Like Write Come Leonard Que era o nome Do marido dela Então vejam que O padrão de escrita Mudava E se tornou Dentro do algoritmo Que a gente construiu Um forte Preditor Do próprio Comportamento Com Uma Acurácia de 0.8 Que seria suficiente Para usar Na clínica Então vejam que As possibilidades Desse tipo De Análise De dados São realmente Assim Impressionantes E elas Nos levarão Dentro da nossa Visão A tratamentos Mais personalizados Porque as previsões São feitas Para aquele Indivíduo Específico Diante de nós E não mais Para um grupo De pacientes Como na medicina Tradicional Que eu e o Marco Aprendemos E Agora nós temos Inclusive Não faz muito tempo Coisa de 20 anos Atrás A medicina Foi toda Revista Porque Havia muito A questão De como determinar Qual era o tratamento Bom Qual é o tratamento Que nós deveríamos usar Quando eu e o Marco Estudamos Na faculdade de medicina A gente lia O consenso Dos especialistas Então vinha para nós O consenso Da meio clínica O consenso De hospitais Importantes E tal E a gente se baseava Por ali Depois Quando a gente Já estava Na pós-graduação E até já estávamos Começando No magistério superior Tudo isso Se revolucionou Porque Os autores Se deram conta Que Não adiantava A opinião Dos especialistas Sempre tinham Bias E eles acabavam Se direcionando Por preferências Questões econômico-financeiras E aí então Houve o advento Da medicina Baseada em evidência 20 anos atrás Criada nessa universidade Aqui onde eu trabalho É o McMaster E revolucionou A prática médica Mundo afora Entretanto Todo O dado Da medicina Baseada em evidência É baseado em grupos Em clinical trials Então Como na vacina Agora do covid Testa um grupo De pessoas E vê o efeito médio Naquelas pessoas Certo E agora Isso tudo está sendo Colocado em crise Na medida que Esses algoritmos Fazem predição Predições Para um indivíduo Apenas Então Provavelmente A medicina Do futuro Vai descartar Ou vai Talvez ter base Nas evidências De grupo Mas ela vai Bem além Para gerar Predições Para indivíduos Particularmente A medicina Moderna Está Foi Muito focada Então Como eu disse Na prática Baseada em evidência E o padrão Ouro Era o Ensaio clínico E as meta-análises E agora Nós temos Uma situação Onde nós Estamos passando Do grupo Para A era Do data science Onde a gente Vai criar Predições Para um nível Individual Usando uma multiplicidade De dados Tanto Do grupo Como do indivíduo Para gerar Predições Mais específicas Para aquela pessoa Diante de nós E aí Então Agora O jeito De fazer Esse tipo De medicina Moderna É sair Da população Para pegar Dados clínicos Demográficos No caso Da psiquiatria Usar as imagens Do cérebro Inclusive Verificar Qual é O background Genético Dessas pessoas E tudo isso Vai nos dizer Quem responde Ou não A um determinado Tratamento Então Nós já temos Até Um Algoritmos Calculando Quem vai responder Antidepressivo Usando Variáveis Fazendo esse Machine Learning E dizendo Quem é Que vai Responder Ou não Ao nosso Antidepressivo Em questão Aqui Que foi O primeiro Que foi testado Foi o Estalopran E aí Então As variáveis Que esse Algoritmo Continha Eram O tipo De sintomas Depressivos Se a pessoa Era empregada Ou não Se ela tinha Agitação Psicomotora Fadiga Raça Anos De educação O insight Ansiedade Insônia Etc Então Fatores Clínicos Geravam Predições Para aquele Indivíduo Específico Mais adiante Passamos a ver Que inclusive Imagens Cerebrais São Importantes Determinantes Para quem Deve utilizar Metodologias Como o ECT E tem Se mostrado Bastante Eficazes Até para Prever Quem vai Responder A esse Método Tendo Depressão Resistente Então Tudo isso Aí Já foi Feito São Tratamentos Biológicos Remédio Essas Autistimulações Magnéticas Transcranianas O ECT Que é uma Corrente elétrica Mas CBT É um Tipo De terapia Então Até o Tipo De terapia Que a Pessoa Faz Nós Podemos Prever Se vai Dar Certo Ou Não Analisando Certas Imagens Do Cérebro Aqui Está o Modelo Que foi Construído Para Isso Quem Vai Desenvolver Efeitos Colaterais Como Insuficiência Renal A partir Do Uso De Certas Medicações Também Já Temos Algoritmos Que Podem Prever Né Misturado Com Entrevista Misturado Com O que O Indivíduo Faz Quando Ele Usa Internet E A partir Daí Criar Predições Melhores Para quem Vai Responder Ou Não A Um Dado Tratamento De Maneira Então Que A Visão Futurística Da Psiquiatria É Que Nós Vamos Passar De Categorias Baseadas Em Sintomas Para Justamente Essa Questão Da Genética Atividade Do Cérebro Variáveis Fisiológicas Processos Comportamentais Experiências De Vida E Isso Vai Nos Dar Os Grupos Que Responsíveis A Determinados Tratamentos Vamos Passar Um Pouco Aqui Porque Bom Nessa Era Agora Dos Smartphones E Dos Apps Podemos Usar Esses Novas Novas Tecnologias E A Verdade É Que Sim Esses Visionários Dessa Nova Medicina Eles Já Até Escreveram Livros Como Esse Do Eric Topol O Paciente Vai Ver Você Agora Então Quer dizer Que Nós Teremos Uma Revolução Similar A Essa Que Ocorreu Como Quando Foi Inventada A Imprensa E Agora O Uso Das Ferramentas Digitais Através Dos Telefones Celulares Ou Desses Chamados Wearables Que Vamos Dar Uma Série De Informações Fisiológicas Sobre Funcionamento Do Coração Níveis De Glicose Padrão De Fala Da Pessoa Como É Que Ela Usa A Sua Como É Que Ela Fala E Como É Que Ela Se Comunica Para Chegar A Diagnósticos A Questão Toda A A Nela Nem Todo Mundo Tem O Smartphone Mas Eles Estão Cada Vez Mais Presentes Em Todos Os Países Nós Temos Em Torno De 3 Bilhões Globalmente E Teremos 6 Bilhões Para 2020 Cada Um Deles Fazendo 70 Atividades Por Dia Né Com em torno de 2.600 toques, eles são praticamente mais prevalentes e mais disseminados do que a água, do que o encanamento e do que a própria eletricidade, que nós sabemos que não existe, por exemplo, em 50% dos lares brasileiros, enquanto que 70% dos brasileiros têm um smartphone. Então, ele é mais comum do que coisas que nós achamos extremamente comuns. Bom, quais são as limitações dessa nova era? Então, muitas vezes as predições são muito boas para quando elas são construídas, mas a validade externa não é tão boa. Nós nem sempre temos bancos de dados externos ao nosso próprio para validarmos. Não existe uma pipeline uniforme ainda para criar essas predições. E as próprias agências financiadoras ainda não se deram conta da importância desse campo. Quando os eventos são raros, é complicado fazer essas predições. E também a questão do custo vai se tornar certamente um limitador. Um outro fator que a gente tem que também pensar é que esses algoritmos, tá? Eles são uma parte esquisita da matemática, né? E até, na verdade, os matemáticos não gostam do machine learning. Eles dizem que isso aí é coisa de engenheiro. Porque o machine learning, quando é criado uma série de regras e algoritmos para prever alguma coisa ou fazer alguma atividade prática, muitas vezes esses algoritmos funcionam de uma maneira que ninguém sabe dizer como é que é. A máquina aprende por caminhos que ninguém sabe. É uma verdadeira black box, tá? Então, nós temos aquilo que a gente bota dentro do algoritmo, tem aquilo que sai, né? Mas o que acontece ali dentro, a gente não tem uma ideia muito clara, né? Isso é algo que pouca gente tem noção. E as questões éticas, né? Por exemplo, ficar prevendo quem vai cometer suicídio e quem vai cometer crime, aí daqui a pouco nós vamos chegar naquela série do Minority Report, né? Que antes mesmo da pessoa cometer o crime, já estavam querendo prender o indivíduo. Então, obviamente, eu trago para vocês, filósofos, esses dilemas de ordem ética, porque nós vamos ter que também botar algum tipo de freio nessa tecnologia nova para que isso não cause mais problema do que benefício. E as nossas conclusões por hoje, né? É que esse aprendizado de máquina pode ser útil para prever o tratamento e resposta, a predição de resposta ao tratamento e efeitos colaterais, pode nos dar diagnóstico, pode predizer quem vai sofrer coisas adversas, como suicídio, e explorar, inclusive, a heterogeneidade nas nossas amostras, né? A nossa previsão em 2016 foi essa aqui, tá? Nós fomos treinados, eu e o Marco, na relação paciente-médico, médico-paciente. Então, o médico e o paciente interagindo. A nossa predição é que agora se acrescente uma nova dimensão. O médico usa algoritmos preditivos para tratar o paciente, mas, ao mesmo tempo, o paciente também vai lançar mão nesses algoritmos. Então, ele já virá, provavelmente, nos anos vindouros, não distantes, porque a COVID acelerou tudo, eles já chegarão no consultório médico com as suas próprias predições e esse encontro do médico e do paciente será muito mais uma curadoria, né? Dessa base analítica do que, propriamente, o médico como detentor do conhecimento e passando o conhecimento para o paciente. Nós, inclusive, no ano passado lançamos um livro, né? De como que essas técnicas novas de criação de algoritmos e base em aprendizado de máquina pode levar a uma prática psiquiátrica mais personalizada, porque eles permitem esses cálculos, como eu expliquei, para um indivíduo em particular e não para um grupo de indivíduo, né? E tivemos uma grande participação de vários grupos de excelência, mundo afora, que nos ajudaram a construir esse livro que tem sido um hit na área e, de fato, parece que nós estamos nos rumando para um mundo diferente daquele que nós fomos treinados. E, nesse mundo, admirável mundo novo, né? Aí, então, vem as reflexões que eu guardei para trazer para a nossa turma aí, os nossos filósofos. Nós passamos, praticamente, para criar essas predições, a não precisar do paciente. Nós não precisamos nem falar com eles. Nós não precisamos nem ver o corpo do paciente, porque esses instrumentos vão trazer o corpo para nós. Nós precisamos somente da sua alma, vamos dizer assim, né? E, talvez, essa essência, essa alma do paciente que a gente esteja buscando seja esse conceito que eu estou trazendo para vocês hoje, que é a persona digital do paciente, que vai ser tratada ao invés do paciente em si, que parece que está se tornando algo dispensável, né? Vamos lembrar que os seres humanos existiram filosoficamente mesmo antes que eles pudessem ter o seu próprio corpo, né? Dentro da história da filosofia, vocês lembram que a capacidade de uma pessoa refletir e a sua vontade, segundo muitos grupos de filósofos, prescindia, inclusive, da existência corporal, né? E foi com muito custo que o Descartes, né? E aqui eu trago uma provocação para vocês, conseguiu botar o corpo agregado na alma para vender o corpo, né? Como ele fez na época, mas teve que deixar um bom espaço para a alma, porque, senão, ele acabaria, como sabemos, na fogueira, né? E, voilá, né? Na nossa era agora de Covid, nós estamos criando, acabo de mostrar para vocês, um ser humano que está agregado ao assunto principal do momento que parece que é o dado e não a própria pessoa. Então, com essas provocações e essas reflexões e pesquisas que a gente tem feito e outros grupos têm feito, eu encerro a minha apresentação hoje. Obrigado, professor Flávio. Certamente, abriu um leque de opções aí para a gente debater. não só dessa questão do Bank Data, né? Eu, quando eu vi a máquina ali que ganhou do jogador de damas, me lembrei também de quanto eles demoraram para desenvolver uma máquina que ganhou do Anatoly Karpov, do Kasparov, dos enxabristas, né? Da mesma forma que elas vão, então, adquirindo um machine learning, um grande número de dados que vai dispensar muitas outras coisas, por exemplo, a própria radiologia, né? A hora que eu alimentar todos os exames compatíveis com determinada patologia e todos os diagnósticos diferenciais, né? Talvez ela nos encurta um caminho muito longo, né? Por outro lado, nos interessa também saber se essa persona digital, né? se essa pessoa digital é realmente quem ela é, né? Será que a máquina vai nos ajudar a entender essa pessoa que, hoje, utilizando dos meios digitais, né? Utilizando de toda essa tecnologia e a aparência que ela nos mostra e aí a gente traz um tema em paralelo para debater, né? Será que essa aparência que ela publica, isso que ela narra nas redes sociais, né? Realmente, essa impressão inicial, o machine learning é capaz de detectar? Será que dentro de um de um de um espectro que nem tudo, talvez, que ela narra na internet seja verdadeiro, né? Então, assim, fazendo um, pegando um pouquinho do aspecto histórico, né? Pensando que a gente sempre gosta de passar algumas impressões, né? Se a gente olhar assim antigamente, na década de 60, era comum o homem vestir-se, né? Com um terno, com um chapéu, né? Usar um lenço, depois a questão da valise, dos cartões de apresentação, depois as canetas Parker, né? Os nossos, os folders, depois os sites, as redes sociais digitais e essa questão de passar uma impressão boa, né? De passar uma ideia aos outros sobre quem que nós somos, né? Então, ela é tão crucial no que se refere à maneira, assim, como é que os outros nos veem e se desejam ou não nos conhecer melhor, né? Os outros veem apenas uma pequena amostra de nós, né? Uma porcentagem muito baixa, né? Mas que o que eles estão vendo para eles naquele momento é 100% do que eles sabem sobre mim, né? Então, eles presumem inconscientemente que aquela amostra é como se fosse uma representação exata do meu todo, né? Então, será que essa impressão que reflete o verdadeiro eu da pessoa, né? Como diz a música do Caetano, né? Cada um é um ser único e sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, se a gente está apresentando o lado que realmente a gente deseja partilhar com outras pessoas, a gente está causando a impressão que acerta para nós, né? Isso nos leva a comportar-se de uma determinada forma e como é que a Machine Learning vai detectar isso, né? Como é que a gente vai conseguir de certa forma desnudar, né? Aquilo que nós estamos vendo do que realmente seja o verdadeiro eu dele ou será que ele está interessado que a gente conheça o verdadeiro eu dele, né? Apenas uma questão para nós iniciarmos o nosso debate. Perfeito. Então, eu já vou comentar sobre essa excelente colocação e é nesse sentido que eu trouxe essas provocações realmente, porque nesse mundo digital, né? Há uma preponderância dos dados que estão circulando e uma certa desvalorização nós estamos vendo até dos objetos em si. Vejam a questão dos fake news, né? A política atual e as narrativas políticas se constroem assim com coisas que remotamente se aproximam à verdade. Elas são muito mais geradas a partir de versões, né? Que são geradas em grande velocidade, em grande quantidade em inúmeras sociedades, né? Então, vejam que o fazer político ele já parece profundamente influenciado por essa esse conceito que eu chamo de digital persona, né? A questão de que será que essa digital persona corresponde ao indivíduo mesmo, né? Essa é uma questão que eu gostaria de ouvir os nossos colegas filósofos, porque isso me intriga, porque dentro da própria visão da pessoa, né? fazendo então outro paralelo com os escritos do Fernando Pessoa, ele já já trazia o eu profundo e os outros eus, né? Quem é o verdadeiro eu, né? Será que alguém consegue ter acesso ao verdadeiro eu, né? Parece que o eu ele vai variando, né? O eu medieval era a alma, né? Mas o eu moderno passou a ser cada vez mais o corpo e o eu pós-Covid parece que ele é muito mais ligado aos dados atrelados àquela pessoa, né? Então, qual que é o eu que importa num determinado momento? Eu acho que é uma questão filosófica muito importante e a provocação que eu trago sem, obviamente, a profundidade filosófica para fazer adequada reflexão profissional é se nós não estamos na era de construir uma persona digital que acabou na verdade oprimindo ou até desidratando a persona real que parece ter perdido a relevância. Eu queria a maioria posso falar? Claro, Tieto, por gentileza. Obrigado, professor, por essa instigante fala, né? Foi o quadro todo que o senhor apresentou. Eu acho que quem tem familiaridade com filosofia, dá para, acho que poderia ser caracterizado como o que o Thomas Kuhn chama de uma mudança de paradigma dentro da medicina. E eu, uma coisa que eu achei curiosa, porque as mudanças anteriores, elas foram todas direcionadas, digamos assim, foram mudanças orgânicas, né? Na era bacteriológica, no descobrimento das vitaminas, e esse estágio que o senhor está apresentando é uma mudança nos processos que envolvem a detecção, diagnóstico, então é o modo como o operador da medicina aqui, né? O médico, o psiquiatra, qualquer área, o tipo de mecanismo que ele vai utilizar para fazer um diagnóstico cada vez mais aperfeiçoado, né? E mais, assim, com mais probabilidade de acerto. Então, eu acho que esse é um fenômeno inevitável dentro da revolução tecnológica e tem um, é bastante difícil, né? tem vários filósofos, tem trabalhado com essa discussão, mas a gente não sabe exatamente o tipo de resultado que a inserção dessas diferentes tecnologias digitais, elas vão ter na própria ontologia, na própria maneira como nós fazemos sentido da nossa experiência, da vida, né? Então, muito do que o senhor está apresentando com relação à medicina se coloca fora da prática médica, no modo geral, eu acho que é um processo que não tem retorno, né? Nós vamos ter que aprender a lidar com essas transformações na medida em que elas não têm um ponto de vista externo, assim, que é privilegiado, a partir do qual se poderia avaliar, né? Então, é um jogo em que ninguém está numa posição privilegiada, né? para perceber o que está acontecendo, acho que se os filósofos pretenderem dizer que eles têm como enxergar melhor, né? Eu acho que é falso também, porque nós também estamos no meio do turbilhão, né? Mas tem algumas coisas, assim, mais pontuais que eu acho que elas aparecem até na formulação do senhor, mas acho que daria para que a filosofia tem examinado, assim, que pode ajudar pelo menos a levantar dificuldades, né? E o que me ocorreu aqui, um primeiro item, né? O que tem sido bastante discutido agora na filosofia contemporânea, é um conceito chamado de injustiça hermenêutica, não sei se o senhor está familiarizado, e isso é interessante, inclusive, na psiquiatria, a ideia de injustiça hermenêutica que tem certas pessoas, que elas vivem certas experiências, digamos, por exemplo, imagina o transexual, né? Uma pessoa que nasce num corpo de homem, né? Mas se sente mulher. Então, até os anos, sei lá, 40, 50, não sei exatamente quando, mas levou muito tempo dentro da história da medicina para que se tivesse um tipo de conceituação em que essa experiência fizesse sentido. Então, as pessoas, muitas pessoas foram tratadas como, enfim, internadas, não sei como, doentes, porque o tipo de experiência que elas viviam não existiam, categorias conceituais, categorias hermenêuticas para dar sentido para aquela experiência dentro do, da medicina, né? e fora dela também na sociedade. Então, esse eu acho que é um problema para essas tecnologias digitais. Como é que eu vou educar a máquina, digamos assim, para um tipo de experiência? Tem outros casos também, tem casos de assédio, né? Esse é um livro da Miranda Free, que era uma professora da City, da Cânia, ali na City University de New York, ela dá o exemplo de uma secretária que foi assediada por muitos anos pelo chefe, mas ela não tinha o conceito de assédio, então ela nunca conseguiu perceber, né? O que estava, ela achava que ela, que enfim, que ela tinha alguma coisa errada com ela, né? Então, em alguns casos, eu acho de, de avaliação, talvez, essas, de lei, digamos assim, dos nossos mecanismos de interpretação em relação ao que, ao treinamento da máquina, da inteligência digital, inteligência artificial, eu acho que eles podem gerar problema, Então, é bastante preocupante, né? Nesse sentido, eu acho que é um dilema de como subsidiar a máquina, inclusive, num contexto, agora, né? Se a gente pensar, esses dias eu estava vendo uma entrevista do Jonathan Hyde, né? Ele disse que que as doenças, as psicopatologias, elas tiveram um acréscimo, assim, enorme nos últimos anos nos Estados Unidos em função da digitalização da vida, né? Das pessoas que publicam, jovens, muito jovens, né? Então, tem um certo conjunto de experiências novas que podem estar surgindo com a digitalização, que talvez as tecnologias não tenham input conceitual suficiente para dar conta, né? Então, isso eu acho uma dificuldade, eu não sei se o senhor já lidou com esse tipo de problema. E um outro problema também que eu queria chamar a atenção, enfim, o meu papel aqui é mais de alguém que vai tentar subsidiar, assim, o processo de reflexão, né? Do que o senhor, do trabalho que o senhor vem fazendo e talvez ajudar em algum ponto. O que eu tenho notado agora, isso é particular aqui da epidemia da COVID, teve um, da pandemia, teve um conflito enorme, assim, de especialistas, né? Recentemente eu li no New York Times que saiu um dossiê, não lembro agora o nome de alguém defendendo que as pessoas devem sair para a rua, né? Que o lockdown é, ele é, não é a medida adequada, o uso de máscaras, enfim, e outro grupo médico dizendo o contrário. Então, quando tem conflito, conflito, desacordo epistêmico, assim, entre especialistas, né? Como é que o treinamento da máquina vai se desenvolver, né? Digo assim, quando a própria ciência psiquiátrica não está suficientemente consolidada num determinado domínio, os especialistas discordam, Como é que a tecnologia digital pode ser alimentada, nesses contextos? Então, esses são dois problemas, assim, que eu queria colocar, mas eu, eu sou bastante otimista, assim, ao contrário, não sei se tem, tem essa tradição filosófica, né? De achar que a, a evolução científica e tecnológica, ela está, ela coloca, digamos assim, o tipo, no admirável mundo novo, né? tem um processo de, tem certos, certos tipos de experiência que vão desaparecer, então, a gente pode se transformar numa sociedade controlada, alguma coisa assim, eu acho que a, os mecanismos subjetivos são muito variados, a gente aprende a, novas, né, formas de, de subjetividade, então, eu não vejo como algo que, enfim, como o senhor perguntou, né, se a persona está, se está desaparecendo a pessoa, né, se está, o que está assumindo o quadro é o, 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 o dado digital, né, o input digital, o input, o data ali, informacional, eu acho que, a gente ainda vai encontrar espaço, né, para, para manifestação criativa, né, fora da, dos domínios, tecnológicos, né, não tem como limitar isso, então, nesse sentido, eu sou otimista, eu não vejo, não vejo, esses avanços como pondo, sei lá, o, o humano, no, no, no seu, na sua dimensão qualitativa, mais fundamental, como, como tendo algum tipo de risco, né, inclusive, o tratamento, psiquiátrico mesmo, agora, isso, eu não entendi muito bem, assim, exatamente como é que a tecnologia é usada pelo médico, né, mas, mas eu acho que, se eu estou entendendo bem, o engajamento, o envolvimento afetivo na relação médico-paciente não vai desaparecer, então, isso, isso faz, faz toda a diferença, né, para, me parece também, então, não, não são dois processos que caminham um contra o outro, né, eu acho que eles são compatíveis e na medida em que for possível, né, fazer uma conciliação, a, a, a psiquiatria só tem a ganhar, né, eu acho que vai melhorar a qualidade do, do trabalho, então, vai ter resultados mais, mais positivos, né, do que normalmente. Não sei o que o senhor tem a dizer, então, foram dois comentários, assim, para ajudar a pensar, não são objeções, né, são mais problemas, digamos. Eu, eu queria, assim, como a minha ideia foi trazer essa provocação, eu vou seguir na minha linha, assim, de, de provocar as cabeças pensantes de vocês aí. Então, eu, eu vejo um cenário onde o indivíduo conforme nós o conhecemos se torna relativamente dispensável. Por exemplo, agora, eu estava vendo aqui, acompanhando as eleições americanas na TV, e aí, então, já tem uma plataforma nos Estados Unidos que surgiu dizendo assim, se você, durante o Covid, tem se sentido estressado, deprimido, entre na nossa plataforma e, sem, inclusive, precisar de uma consulta médica, você já pode obter os melhores tratamentos, né, que nós vamos estar fornecendo para você. Inclusive, tudo isso é coberto pelo seu próprio seguro de saúde, né. Então, vocês imaginem a oportunidade de negócio para os seguros de saúde de poder prescindir da figura desse entregador de serviço que é o médico e fazer muitas coisas simplesmente digitalmente, né. Eu nem sei se isso é bom ou ruim, eu estou, procuro me distanciar, né, não me ocupo dessa questão. O que eu quero trazer é como a, vamos dizer assim, a figura do ser humano conforme nós o conhecemos está passando por um processo de obsolescência, né, e essa aura digital que ele gera acaba sendo um objeto objeto de atenção muito importante. E aí, um outro aspecto que eu vou fora esse, então, ponto um, o ponto dois que eu queria levantar com relação ao COVID, vejam só, a gente fica com a impressão, se a gente olha as narrativas existentes, é que há um dissenso entre os especialistas. Quando, na verdade, os epidemiológicos consagrados e os infectologistas, todos eles convergem, precisa haver desdistanciamento social, uso de máscaras e tal. Entretanto, se cria uma narrativa paralela, né, de que nada isso é necessário e não precisa e que, na verdade, tem que usar cloroquina, aqui exagerando, né, mas, e cola, né, Então, a narrativa científica preponderante que as pessoas conversam no dia a dia, saem nos jornais e a gente fala com o motorista de táxi, se descolou dos dados reais, né, e aí, então, eu estou alertando aí os nossos filósofos aqui de que é possível que o ser humano se descolhe, né, da sua corporalidade, né, habitual e se instale numa outra, numa outra dimensão aí digital com as consequências que virão. E eu nem, nem assim, nem me atrevo a ser pessimista ou otimista, eu só, assim como alguém que trabalha na geração desses algoritmos, comecei a pensar nesse sentido de que isso já está dado, esse é um fato inescapável, né, e particularmente durante a pandemia tudo isso se acelerou, basta ver esse nosso simpósio que nós estaríamos realizando, antigamente o Marco ia me, ele, assim, tem recursos muito abundantes ali nos cintos, então, ele me pagaria uma passagem, assim, executiva para mim e para o Brasil, um honorário, assim, alguns mil dólares e tal, e aí nós íamos fazer ali a nossa conversa e depois a gente ia lá no barranco, comer uma picada, e tomar um choco. e agora estamos todos nós aqui, né, dando aula e tal, e sem, sem nada dessas, dessas coisas que nos, desse ambiente onde a gente se criou, né, como cientista, como filósofo, como membro do mundo acadêmico, né. Marco, tem uma contribuição para nós? Bueno, a ideia de convidar o Flávio era justamente provocar a gente com algumas questões, já que o Flávio está no, 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 no topo da cadeia científica, entende? Então, ele, ele, e ele mostra que está não só pesquisando, produzindo coisas, como tentando ir além ainda, né, tentando fazer predições futurísticas. Nós, que na filosofia já nos acostumamos, né, Flávio, a fazer especulações futurísticas, tem alguns colegas nossos, alguns professores, me lembro do João Carlos Bruntorres, que participou da Banca da Marcele, que está nos ouvindo também, que a Marcele estudou melhoramento humano, que é um tipo de especulação futurística, e o João Carlos dizia assim, eu não entendo muito esse tipo de filosofia do futuro, né, que a gente fica especulando sobre coisa que não é real. Ele usou uma outra expressão até, mas eu e o Flávio, pelo menos, e os meus alunos, estamos acostumados a tentar fazer especulações sobre o futuro. Eu estava te ouvindo, Flávio, e, na verdade, eu vejo que tu começaste de uma forma que conduzia a uma expectativa, a uma perspectiva que me parecia otimista, mostrando os resultados, como as coisas estão se conduzindo, talvez com uma certa convergência, com uma abordagem de medicina personalizada, que é algo que a gente sempre pugnou, defendeu, a gente sempre queria, e, de repente, nos apanha com uma série de dúvidas sobre o que está acontecendo e sobre o que tu próprio está fazendo junto com o teu grupo. Eu acho que com isso surge um brainstorm para a gente, em termos de todas essas possibilidades. Eu quero comentar algumas coisas que eu vinha pensando. Primeiro, vou chamar elas de, digamos, as especulações mais otimistas ou positivas sobre o que tu falaste e depois sobre essas mais problemáticas, que envolvem, inclusive, os problemas ontológicos sobre a pessoa. A primeira é que tem a ver com isso. Se a medicina, eu não sei se tu falas do Big Data e do Machine Learning, mas eu não sei como é que a gente chamaria essa nova medicina, essa medicina algoritimizada. A medicina digital. Medicina digital? Então, vamos imaginar o seguinte, me pareceu que a medicina digital como um instrumento para uma medicina personalizada, ela parece vir ao encontro dessa demanda de uma abordagem centrada na pessoa e não apenas e tão somente na doença, como se costuma dizer, no seguinte sentido. nós estamos acostumados a fazer diagnósticos, eu, tu, a Mauri, com certeza, nós fazemos diagnósticos e a gente na medicina sofre das humanidades tradicionalmente uma crítica. Aqui na Unicinos, inclusive, é muito grande o grupo de pensadores da área das humanidades que vem com muito maus olhos o tipo de categorização que a gente faz quando a gente usa categorias diagnósticas para classificar as pessoas. Eu vejo aqui, consigo imaginar meus colegas fucotianos, os estudantes de biopolítica, fazendo críticas e lembrando as críticas que eles fazem à nossa categorização. Na verdade, nós somos ensinados, sempre fomos ensinados, como tu mesmo mostrou, nós somos ensinados a coletar sinais e sintomas e outras informações com a finalidade de categorizar as pessoas, ou seja, a gente categoriza, a gente ensaca elas em categorias diagnósticas, que são categorias coletivas, né? A gente diz que elas têm transtorno bipolar, que elas têm um tumor, um astrocitoma, que elas têm DPOC ou que têm COVID, né? Mas são todas categorias nas quais a gente cunha um grupo, né? E a nossa mentalidade diagnóstica, ela é categorizadora. Os meus colegas da área da biopolítica, eles, como eu disse, sempre viram isso com um olhar crítico, né? Para eles, eu entendo assim, é como se eles não entendessem que existe uma linha divisória entre categorizar as pessoas para o bem dessas pessoas sob esses tipos nosológicos e, ao contrário, apenas e tão somente estigmatizá-las. E isso é muito mais forte na psiquiatria, tu deve conhecer isso, ou seja, o movimento da antipsiquiatria foi um movimento contra esse tipo de uso de categorias nosológicas para estigmatizar. Aqui, como eu digo, na Unicinos, não são poucos os que fazem briga contra a DSM, as diferentes categorizações de saúde mental. Tem isso que o Flávio até comentou sobre os transtornos de gênero. Até hoje tem um problema se alguém começar a usar a categoria de disforia de gênero, ele vai ser classificado como alguém que está na verdade ofendendo as pessoas, estigmatizando elas e do ponto de vista de uma doutrina dos direitos humanos estaria... Bom, então, o que me parece interessante e curioso e até paradoxal é que talvez uma medicina digital ela acabe criando ou desarmando de certa forma esses argumentos de muitas das áreas das humanidades que criticavam a medicina por categorizar, porque aparentemente essa minha abordagem positiva ela vem a servir como um instrumento como um instrumento para favorecer as pessoas a poderem tomar conta de si mesmas. eu poderia até aqui usar a imagem do Foucault que faz a crítica justamente à medicina que gerencia corpos, à biopolítica que faz o gerenciamento de corpos e à defesa do Foucault que não é um cara que eu estudo muito e durante um bom tempo da minha vida acadêmica inclusive tinha uma certa rejeição. hoje eu tento de uma forma caridosa tentar entender o que esse grupo pensa, mas muitas vezes eu interpretava meus amigos Foucaultianos Castor, Bartolomeu Ruiz que é meu colega aqui é um exemplo e é um cara muito querido um cara sem dúvida do bem ele defende faz essa crítica biopolítica essa crítica e essa estratégia categorizadora e aponta para a perspectiva que o próprio Foucault na sua maturidade defendeu que era o cuidado de si o cuidado de si seria assim a forma de resistência do indivíduo contra essa forma de categorizar e higienizar pois é mas parece que de um lado positivo esse tipo de medicina digital ela põe as pessoas instrumentos para que elas cuidem de si não é eu sei que tem vamos deixar para depois a parte mais medonha assim da da tua apresentação mas de um certo ponto de vista positivo as pessoas passam a ter passam a estar de posse de instrumentos com os quais elas podem gerenciar sua própria vida de uma perspectiva individual os equipamentos que elas próprias observam e identificam os sinais a capacidade que elas passam a ter de interpretar coisas que antes elas não conseguiam interpretar mais agora a gente fica brincando os nossos colegas ficam brincando do sujeito do nosso paciente que entra no Google e acha que entende de medicina pois bem eu me lembro da minha época que eu entrei na faculdade lá nos primeiros semestres que a gente comprava o tratado eu comprei o Harrison o Harrison e aí eu levei para casa e eu me lembro da minha mãe abrindo o Harrison no capítulo sobre dor torácica lendo ali a descrição de dor torácica e olhando para mim e dizendo assim é isso aqui que eu tenho ela estava olhando o infarto é isso aqui que eu tenho entende pois bem isso que a gente hoje brinca com isso porque os pacientes eles não são capazes de compreender as nossas categorias não tem treinamento para poder fazer diagnóstico o que esse tipo de medicina personalizada pode propiciar é que as pessoas passem a ter instrumentos que elas possam compreender isso por exemplo com um algoritmo desse tipo a minha mãe ela poderia olhar o algoritmo não, não, não é verdade eu não estou tendo impacto porque de algum modo aquilo passa a ser individualizado e a informação é individualizada ou pelo menos me pareceu que isso não na forma como ela está agora ela ainda está muito categorizada o modelo que tu apresentaste ela me parece ainda muito baseada em algumas categorias mas se ela evoluir da forma como parece que está evoluindo nós vamos chegar num âmbito de uma medicina personalizada que individualiza e torna realmente como tu mesmo colocasse qual o papel do médico nesse momento agora o papel do médico passa a ser uma espécie de não é gestor tu usaste o termo do curador 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 isso ele passa a ser um curador ele não é mais aquele que detém o conhecimento organiza esse conhecimento e depois ele ter pensado sobre isso ele apresenta para o paciente não, o paciente passa a ter domínio e ele passa a ser só um curador disso ele oferece as informações ele bota as informações de uma forma correta mas assim o próprio paciente é que é como se a gente imaginasse um cenário do Star Trek em que o Dr. Spock ao invés de o Dr. Spock usar aquele equipamento que ele fazia o diagnóstico o próprio paciente usa o próprio paciente se faz o diagnóstico e já sabe qual é então desse ponto de vista eu diria assim que os Foucaultianos estariam completamente desarmados entende agora as pessoas têm instrumentos eficientes para cuidarem de si né e por que que elas estariam a partir desse nesse modelo submetidas a qualquer tipo de gerenciamento dos corpos entende se é individualizado eu sei aí vem a parte mais preocupante que é que é a segunda parte da tua apresentação mas que que dá a entender que assim grupos empresas com interesses econômicos talvez até os próprios gestores públicos passam a ter a possibilidade de manipular essas informações o problema passaria a ser uma ética da curadoria entende a ética médica passaria a ser se tornaria a ética da curadoria da saúde entende nós mudaríamos o conceito de ética mas isso não viria em contra os objetivos de uma medicina personalizada ao contrário parece que que viria a favor só para não interrompendo o fluxo do teu pensamento mas só para acrescentar um dado nós quando em 2016 começamos a pensar sobre o assunto a gente considerou que nós estávamos vendo o o o emergir de uma nova medicina e nos pareceu na época chegamos a escrever que nós precisaríamos de uma nova ética porque a ética que nós todos nos acostumamos a usar em medicina é a ética pós Nuremberg quando então foram feitas as atrocidades pelos nazistas aí então foram julgados e aí então a nossa medicina a nossa ética atual ela é sempre protegendo a individualidade ou a segurança dos dados do indivíduo e sempre impedindo a coisificação do indivíduo para que ele não se torne um cobaia vamos dizer assim como foi dito só que agora na medida que nós podemos criar calculadoras e tornar isso algo potentemente favorável ao mesmo indivíduo nós precisamos de uma nova ética que nos ajude a acessar toda a riqueza de informações que está disponível aí o último artigo que nós publicamos esta semana inclusive tá mostra uma coisa que assim fazendo uma pequena digressão mas para explicar o ponto de vista nós sempre ficamos preocupados assim ó quando uma pessoa está deprimida ela acaba no Brasil ficando encostada na previdência como a gente usa o termo certo e aí muitas pessoas questionavam mas se ela fica encostada por isto mesmo ela ficará deprimida né então o que vem primeiro o ovo e a galinha e nosso grupo analisou todos os dados do sistema de saúde quer dizer todos qualquer ida a emergência qualquer ida a tomar vacina qualquer contato com o médico qualquer coisa e da farmácia inclusive tá tudo isso aí dentro do sistema saúde canadense deve ser documentado e vai para data sets né e a gente conseguiu com essas ferramentas juntar todos os data sets de forma desidentificada e mostrar que primeiro vem a depressão o bipolar a ansiedade alta e depois vem aqui não chama de encostado aqui tem uma sigla chamada ODSP né a pessoa entra numa espécie de cuidado da previdência que passa a prover por ela tá então assim ó neste caso o uso do Big Data Analytics e o uso dessa quantidade fantástica de informações resolve um dilema que a gente tinha na medicina e que agora são águas passadas o que eu colocaria né a minha provocação é assim o gerenciamento do corpo a questão de críticas a categorias e a estigmatização claro que é uma preocupação uma contribuição histórica importante desses grupos né entretanto hoje em dia o que nós vemos é um outro universo de problemas emergindo né e filosoficamente como vocês sabem todos os problemas são datados né aquilo que foi quando Descartes debatia se tinha afinal se corpo era ligado a alma e onde é que a alma estava tudo aquilo ali aquilo ali era um super debate né hoje em dia a gente até esqueceu a alma né então quem diria mas a alma perdeu a relevância e a minha provocação é o quanto que essa emergência e preponderância do mundo digital particularmente no mundo pós-covid onde tudo isso andou de forma incrivelmente rápida nesse ano maluco de 2020 se nós vamos sair né como é que a gente sai disso podendo pensar sobre isso sobre uma pessoa que é tratada muito mais pelo que ela oferece digitalmente do que pelo que ela é em si se é que isso existe no mundo atual acho que acho que a tua colocação dá pra encerrar da seguinte forma né na verdade nós temos que começar de fato a pensar em que tipo de ética seria essa ética dessa nova medicina né onde o médico assume um outro tipo de papel e no sentido de que nós devemos estar comprometidos com algum tipo de resultado que não seria a estigmatização e nem seria o controle né como essa nova medicina pode ser algo que favoreça o desenvolvimento de pessoas autênticas e não de meros simulacros digitais é nesse sentido que eu acho que tem essa coisa da digital persona né eu acho que a tua a tua a tua dúvida e a e a provocação é que se a digital persona a persona que surgiria nesse processo né não seria como eu disse um mero simulacro de pessoa e se seria sim uma pessoa a pessoa real aquela que nós sempre buscamos né só para estou comprando muito brevemente mas assim assim como hoje em dia esse novo mundo digital trouxe o simulacro da verdade que é a pós-verdade né essa digitalização e esse essa abundância de metodologias na área médica ela traz também esse dilema novo que precisa de uma ser domado com a ética nova que não foi desenvolvida ainda ela é a ética do futuro na medicina né é como que nós vamos fazer essa mediação entre as oportunidades fantásticas que nos oferece essa medicina digital e as limitações que ela nos oferece com o descolamento da pessoa real né do indivíduo que sofre daquilo que ele produz em termos de dados sobre ele próprio que eu chamo de digital persona né e e voilá né como lidar com isso né Marco acho que tu colocaste ali até o aspecto desse exemplo da tua mãe né quando tu abriste o Harrison e ela se encaixou eu acho que as categorizações elas vão continuar e inclusive a medida que exames como o Flávio Kapzinski mostrou de ressonância magnética funcional cada vez mais diagnosticando até subtítulos de doenças daqui a pouco nós vamos ter subtítulos de transtornos psiquiátricos né só que a pessoa ela vai buscar essas informações ela vai ter através desses dados o leigo que eu digo né uma série de informações mas o que ele vai fazer com essas informações né ele não vai conseguir ele não vai ter uma capacidade ou seja ele não tem um background ele não ele não conseguiu formar né uma corrente de pensamento ele não conseguiu ter um elo onde ele vai reunir todas aquelas características computacionais que apareceram lá no rótulo né numa categoria para direcionar para um aspecto mais individual né é 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 eu tenho eu tenho eu tenho o Cristiano Ronaldo eu tenho o Messi eu tenho o Neymar mas se eu não tiver uma pessoa ali que vai saber das determinadas funções deles né como é que eles vão interagir né como é que quem vai fazer o que é um time de estrelas que pode não desempenhar tão bem e não ter o resultado esperado então eu acho assim independentemente de de um segmento de categorizações e à medida que a medicina evolua e vai trazer né essa possibilidade essa medicina digital mas acho que ainda nós precisamos de um de um mentor nós ainda precisamos de uma pessoa que que aprecie esses dados com com né com sabedoria e faça essa interface eu digo assim o digital o médico que usa medicina digital ele ele vai ter características né ele tem que ter características onde ele use aquilo em prol de coisas específicas daqui a pouco lá nos pacientes do Flávio que tem o transtorno bipolar se ele não não conseguir utilizar todos esses dados e por mais que apareça aquela categoria imensa mas será que e até que ele conseguiu determinar que ele pode responder a determinado antidepressivo ou não mas tem que ter um toque dele tem que ter alguma coisa e tudo que ele reuniu ao longo dele ele tem que conduzir para que aquilo tenha êxito eu penso assim não sei qual é a opinião tua Flávio não eu eu concordo totalmente eu acho que dentro desse novo universo a síntese possível será essa né o médico ele terá um papel novo que é um papel de curador e mediador entre as predições que o paciente pode fazer não apenas agora lendo uma categoria num livro mas aplicando uma calculadora que dá um diagnóstico para ele de uma determinada condição né e aí ele vai chegar provavelmente no diagnóstico no na consulta do futuro ele vai chegar dizendo assim doutor as calculadoras da Johns Hopkins e da Mayo Clinic elas estão me dizendo isso qual é a sua impressão aí a gente vai dizer olha essa calculadora aqui no caso se aplica ou não e pá 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 vou dar um exemplo a Mauri então a minha mãe apareceu com uma calcificação de válvula cardíaca certo ela tem 85 anos de idade um jovem de 24 anos ele tem uma patologia assim provavelmente seria encaminhado para cirurgia uma substituição de válvula se a gente segmentar esse fenótipo e considerar que ela tem 85 anos de idade a probabilidade maior é que ela morra de uma outra coisa e não dessa calcificação né então o médico é quem pode fazer esse tipo de segmentação e ponderação dessa heterogeneidade infinita né que aparece diante de nós a partir das predições que nós podemos gerar com o médico que o paciente pode gerar através desses algoritmos que serão disponibilizados né a decisão justamente eu acho que esse é um cenário bom que é o cenário do médico assumir o papel que é o papel de um curador do processo de tomada de decisão né nós podemos imaginar um processo de tomada de decisão compartilhada no qual o paciente domina algumas informações mas tem alguém que tem uma expertise para poder usar esses dados e inclusive esse médico ele passa a ser alguém que tem que entender de tomada de decisão ele tem que dominar ele tem que ser um expert em tomada de decisão porque agora ele não vai simplesmente ter que ver na época que a gente estudava na faculdade era fácil a gente pegava o manual Washington né e lia ali mais ou menos como é que era a conduta para tomar esse médico do futuro ele não vai poder se guiar por uma conduta de manual ele vai ter que aprender muito sobre o seu paciente porque o processo ele é um sujeito a serviço daquela pessoa para que aquela pessoa possa gerenciar a sua vida né é outro tipo de profissional entende é nesse momento que naquela época nós tínhamos nossos professores que tentávamos nos convencer a nós digamos que não fomos para a psiquiatria de por que a gente tinha que estudar psiquiatria né e tudo que é colega nosso todo mundo queria acabar com aquelas disciplinas estudando psiquiatria pra que isso né agora passa a ser uma das áreas mais importantes entende mas a psiquiatria vai mudar entende a psiquiatria em vez de ser uma ciência que simplesmente categoriza as pessoas em entidades nosológicas também passa a ser um profissional que pode ajudar as pessoas a poder dominar a lidar melhor com suas próprias com as suas idiosincrasias entende com a sua esse que eu vejo como o lado positivo do futuro da medicina personalizada E Marco só também como uma última provocação esse pessoal da psiquiatria digital eles chegam a ser tão iconoclastas que eles dizem assim nós não não we don't care for categories eles já passaram disso eles dizem assim all we need are better predictions né então querem ver uma situação X e fazerem predições mais acuradas sobre aquele caso diante deles então eu queria trazer assim essa essa reflexão que a própria questão do da opressão com diagnóstico e e tal toda essa questão de biopoder é assim quem sou eu aqui não sou o filósofo me tratem me tratem kindly como eu disse tá mas me parece que esse é um debate datado ele já ocorreu e ele passou né e agora nós já estamos debatendo uma outra coisa que tá tomando um shape na verdade diante dos nossos olhos e é realmente o ponto que nós devemos refletir como usar essa abundância de dados pra dar mais poder pro indivíduo tomar melhores decisões assessorados por um curador competente e a gente pode chamar de médico pode chamar de provedor aí o nome fica a gosto do cliente né eu tava vendo as perguntas dos participantes ali não tem nenhum tipo de conflito de escolas por exemplo na psiquiatria ela é uma uma ciência digamos assim baseada no estatuto da tipo dos diagnósticos ela tá num estágio assim que as diferentes escolas digamos da psiquiatria elas elas concordam não teria não tem tipo uma psiquiatria existencialista não sei mais vinculada a tradição germânica que poderia chegar a posições distintas por exemplo dos modelos mais biomédicos né da tradição americana ou de outras partes não sei o que eu tava tentando eu dei o exemplo do coronavírus mas o que eu tava tentando imaginar é como que a inteligência digital vai trabalhar em contextos tentando chegar no Heidegger e na gas sign né então eu acho que assim o que que eu tô trazendo é provável que existam é que tudo isso é um como existe na filosofia na medicina também existe o debate né o mainstream é o debate atual no debate atual o que o que tá se descortinando na nossa frente são esses essas questões que eu trouxe né mas eu acho que tudo tudo na vida e assim é é algo que vai e vem né então agora nós estamos nos defrontando com isso e pedindo que o campo reflita e nos dê nos vamos dizer nos traga reflexão de como será essa nova ética como deve ser o novo comitê de ética e o que que é ética nesse futuro que é que já se instalou que é ocorre no dia de hoje né agora como que vai ser no futuro se essa discussão ela vai também sofrer uma rápida obsolescência e nós voltaremos assim a assim a essência do humano e tal é provável que sim né mas hoje em dia o hot topic é esse aí que eu tô tô trazendo assim como um experto da área né eu tava olhando as perguntas dos alunos aqui dos inscritos também né na verdade tem várias elas 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 tem algumas são comentários não chegam a ser perguntas né mas são comentários algumas questões envolvem machine learning e a confiabilidade dessas informações né por exemplo aqui o participante que se chama o Bira que se é meu aluno ele se chama o Bira Jara o Bira que na verdade é a digital persona do Bira Jara a confiabilidade dos resultados do machine learning do Zubira Jara vulgo Bira que depende da qualidade dos dados os resultados com certeza auxiliarão os diagnósticos mas será necessário um diagnóstico médico tradicional para validar os resultados o problema nos dados pode resultar em problemas em larga escala então ele diz assim compara a tecnologia disponível dos aviões existe o piloto automático mas o piloto está lá está lá sempre lá também que legal Bira eu tive esse mesmo raciocínio porque pensando exatamente nisso num desses voos eu pensei até onde irão as predições que são uma espécie de piloto automático eu também pensei até onde o avião tiver que pousar ou decolar aí precisa do piloto físico e aí é onde o médico entra ele é o curador para esses momentos essenciais de tomada de decisão então o nosso papel parece que está sendo redefinido porque o médico antes ele precisava fazer o voo todo e agora não existe uma uma gestão do caso que já ocorre nesse mundo paralelo digital mas em momentos críticos nós precisamos ainda desse curador aí a última provocação que eu vou fazer assim e quando o curador virar uma máquina também aí eu acho que a coisa vai ficar complicada ou algoritmizar também o médico exatamente é os meus colegas da área de machine learning que são os matemáticos eles dizem assim até com uma certa coisa meio naive assim de quem quem lida só com dado com metadado né eles dizem assim em verdade o que nós precisamos é de uma máquina que programe as máquinas para desfazer os bairros então a solução deles é mais máquina ainda e a nossa tendência como médicos e como humanistas é dizer não quem sabe o ser humano ainda é importante e ele também possa fazer uma mediação das máquinas mas Flávio para mim esse é o futuro ideal nesse futuro aí eu como médico e filósofo eu posso deixar de fazer medicina posso fazer só filosofia a cirurgia de emergência e o trauma é exatamente e quando o avião estiver pousando aí a gente vai dizer assim chama o médico Flávio aproveitando teu conhecimento na tua expertise na área da psiquiatria dentro desse raciocínio que tipos de outros transtornos psiquiátricos poderiam ser potencializados dentro dessa nossa evolução para uma medicina digital talvez um pouco mais distanciada um isolamento que já é promovido essa diminuição do contato físico até pela telemedicina e outras tantas situações e até a ansiedade que esse levantamento de informações pessoais pelos algoritmos das plataformas a sensação de que o indivíduo está sendo monitorado todo o tempo que outras possíveis patologias que a gente já tem descrição desse uso não vou dizer só da medicina digital mas das mídias digitais como um todo poderiam desencadear além do que a gente já vê hoje eu algum tempo atrás eu pensei assim sobre esse assunto eu não tenho a profundidade infelizmente conceitual para responder de uma forma melhor mas eu vou fazer uma resposta caseira eu acho que esse novo mundo que nós habitamos ele promove um fenótipo extremamente narcisista sabe de um indivíduo que assim o representante típico é aquele sujeito super musculoso solitário né jovem certo ele tem um cachorro que também é musculoso né todo assim brabo que ele mantém sob uma coleira e ele anda sozinho ali no parcão né distante de todo mundo certo e criando para ele mesmo uma impressão de força né me parece que esse mundo todo né onde a pessoa a persona digital ganha tanta relevância e a pessoa real se desidrata né ele leva a um fenótipo assim solitário né desidratado em termos existenciais né sem um plano de vida né ele vive para fazer uma performance né então ele vive para estar musculoso para ter o cabelo bem penteado para ter um cachorro bem forte assim que possa auxiliá-lo assim a enfrentar esse mundo tão hostil e ele está sozinho né eu acho que ele assim como o Flaner né segundo Adorno e Walter Benjamin ele ele explicou tão bem o homem que entrava no século 20 né eu acho que esse sujeito aí o bombado né com o cachorro brabo sozinho ele explica muito os dilemas do século 21 é aí a gente entra até vai um pouco além nos conceitos até do tipo de felicidade né que é a felicidade digital né e a felicidade real né aquelas aquelas aquele impacto no comportamento né das das comparações que a gente vai fazendo dos aspectos até não saudáveis né em função de essa interação cada vez mais distante que está sendo promovida e aí a preocupação dentro daquilo que o Marco falou né que não só da categorização mas de um da perda de um talvez daquilo que que seria aqueles conceitos mais filosóficos mais antigos né que o que o diferencial hipocrático né e das próprias virtudes aristotélicas da virtude do médico né da aproximação né do do toque do sentimento e de outras coisas que nós estamos cada vez mais nos afastando né não sei se vocês concordam com isso Nesse sentido até tem uma pergunta aqui de uma de um dos participantes só para complementar que envolve por exemplo a algoritimização não seria justamente uma forma de delegar a uma inteligência artificial as decisões morais ou aquelas referentes ao cuidado de si ou a saúde individual e outra é que envolve também bom acho que é essa que tem mais relação com o que o Amaury falou eu queria só comentar Amaury quando estava falando eu me lembrei daquele filme do Woody Allen o Dorminhoco né então eles concluíram que era muito mais fácil para ter orgasmo entrar na máquina que era o a máquina do orgasmo né e aí então o pessoal não precisava mais fazer sexo e aí então eles apresentaram a máquina para o Woody Allen e tal e disseram olha pode utilizar e ele disse não eu vou preferir o método tradicional né então é claro que a gente está aqui especulando e né jogando com essas ideias aí desse mundo novo digital mas nós também temos uma uma percepção clara assim que existem outras dimensões humanísticas que a filosofia tradicional pode nos trazer e que vocês evidentemente já estão fazendo e os alunos também estão questionando e evidente que essa é a minha ideia hoje né eu aprendi no meu contato com o Marco que o filósofo não traz a paz ele traz a espada né então eu procurei fazer justamente essa e trazer uma espada digital quem sabe só para só para não deixar sem conhecimento público alguns outros participantes fizeram perguntas também Neire comenta nos últimos debates na internet uma série de testes foram feitos para ver quanto os algoritmos compreendiam a sociedade percebeu-se uma tendência das máquinas em preferir algumas características físicas diz ela aconteceu mesmo no Los Angeles Police Department a máquina criou um padrão físico suspeito como que determinantes sociais pergunta ela poderiam ser inseridos aos olhos das máquinas para que critérios estéticos não sobreponham as pessoas e as mesmas façam escolhas levando em consideração contextos sociais junto com as pessoas Marco deixa eu responder essa eu acho que justamente é por isso que nós estamos fazendo esse debate aqui nós queremos que as áreas humanas intervenham fortemente nesse mundo dessa provocadora digital persona e dessas possibilidades de fazer tantas predições e nos deem o devido balizamento ético e filosófico para que a gente possa transitar navegar nessas novas águas o que eu convido os alunos que estão nos assistindo e aos jovens é fazerem o que eu e o Marco a duras penas tivemos que fazer a gente partiu de uma medicina e um arco de uma filosofia onde a gente só tinha que estudar os clássicos e decorá-los e a gente acabou até esquecendo de que a gente tinha que estudar os problemas atuais e se preocupar com os problemas futuros então eu acho que como livre pensadores e como amigos do conhecimento essa é uma das tarefas que nos cabe é refletirmos sobre todos esses dilemas e pensarmos onde estão as limitações e as oportunidades desse bravo mundo novo que aparece pós-covid eu acho que está muito bem assim tem tem mais tem algumas outras perguntas mas algumas retomam os mesmos pontos então por isso que uma delas eu só resumindo a pergunta a participante pergunta quais as implicações para o corpo físico orgânico dessas mudanças no sentido de como passaremos a nos relacionar com o corpo com a ideia de relacionar a pessoa ao corpo a corporeidade pensar que a pessoa se compõe também pelo seu corpo ela fez tem um preâmbulo falando sobre Hans Jonas e sobre uma série de questões que envolvem o princípio da responsabilidade do Jonas mas o ponto principal da pergunta dela é sobre essa questão da corporeidade se a digital persona não traria problemas com respeito a essa uma ideia mais contemporânea ainda de que a nossa pessoalidade tem uma corporeidade não sei se a curto prazo isso aconteceria na verdade se a gente for especular com coisas mais futurísticas ainda a gente poderia achar que a digitalização e a algoritmização acabariam substituindo a própria corporeidade isso poderia acontecer num modelo muito futurístico alguns filósofos inclusive chegam a especular esse tipo de coisa de que num futuro muito mas muito distante nós deixaríamos de ser simplesmente corpos biológicos seriam simplesmente algoritmos e alguns chegam a especular que isso que nós estamos presenciando agora não são nada mais do que como em Matrix uma espécie de reboot de uma época que nós seríamos na verdade já pessoas digitais 100% como em Matrix mas são especulações muito mais para longe assim mas eu eu trago eu acho essa é uma provocação muito atual e eu acho que enquanto nós nos preocupávamos em não pegar covid estávamos nas nossas casas nos protegendo o mundo mudou e eu também aqui provocativamente hoje eu estou que estou mas eu diria assim e o século agora pós-covid efetivamente mudou do 20 para o 21 ele é um novo século é uma nova realidade e nós estaremos diante dessa uma um dos dilemas será o ser humano corporificado e o ser humano digital eles terão um embate nesses anos vindouros e essa reflexão eu acho que a gente está fazendo agora é uma reflexão muito interessante nesses anos que vem por aí eu estou quase corporificando aqui Marco para preparar o jantar eu não sei como é que a gente está de tempo eu acho que a gente pode dar um corte psicanalítico nós podemos sair do mundo digital e assim aos poucos e de forma não traumática passarmos a habitar o nosso próprio corpo né irmos ao banheiro e talvez comer alguma coisa aquela coisa toda da minha parte eu queria agradecer professor pela excelente exposição foi foi provocativo né instigante eu acho que a gente tem que continuar esse diálogo com o Marco aí ver de repente a gente faz um um simpósio específico né Marco sobre esse tema porque eu acho que tem muita coisa para ser discutida aí que foi levantada né Flávio uma das ideias que a gente tem desse evento é que também a gente produz algo textualmente eu não sei se tu terias como conseguir contribuir conosco com um pequeno texto com essas provocações não sei se tu quiser reproduzir alguma coisa já existente do teu grupo mas se puderes fazer isso a gente pode usar isso como uma uma provocação para começar a conversar em Flávio e com com os nossos alunos e outros colegas Ótimo Marco a gente gravou essa sessão ou não? Sim sim ela está gravada eu proporia decodificá-la e assim tirar aquela parte inicial que eu só mostro o dado né eu acho que aquilo ali não é relevante e trazer transformar esse debate aí que foi muito interessante em texto né e aí podemos nós aqui né esse pequeno grupo fazer uma curadoria do texto que surgiu e ver né como é que como é que esse novo personagem do século XXI passa a habitar entre nós essa digital persona e by the way é um conceito novo né pode quem sabe aí gerar bons trabalhos acho que tá tá feita tá feita a proposta podemos podemos tentar implementar assim eu já fiz as anotações aqui também e não vamos conseguir terminar hoje tá bem então um prazer estar aqui com vocês aí gente foi muito bacana aí tá trocando aí com uma turma aí muito qualificada aí pra fazer esse tipo de debate e poder trazer essas essas questões aí que que andam que eu ando pensando então muito obrigado professor Kapzinski pelas múltiplas provocações né não foram acho que foi mais de uma dezena delas professor Fábio Virgis também tá o Marco Antônio que nos ajudou aí a a conduzir a coordenar né agradecemos o agradecemos o público né por termos prestigiado aí até esse horário aproveitamos pra convidar né que amanhã quinta-feira segue o o colóquio né com temas muito interessantes a respeito da pessoalidade a respeito da da neuroética né e da filosofia cognitiva né então é assim temas brilhantes amanhã que vão despertar muita atenção então convido a todos que sigam nos links já dispostos pra acompanhar o evento tá desejo uma boa noite a todos e boa noite foi ótimo boa noite até boa noite abração Flávia abração Maurício